E aí mulher, socorro hein, socorro pra uma gostosa Esse é o meu mano J. Felipe, o extremo da putaria Ela falou que queria fuder, e que quando a noite toda vai Joga direcinha moça, vai na rola, senta com força vai Joga direcinha moça, vai na rola, senta com força Joga direcinha moça, vai na rola, senta com força vai Joga direcinha moça, vai na rola, senta com força vai Vai, 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 vai A Galatota vai se jogando na onda do lança Luz a cara com a lata no roca, na maça idiota na roca A cara com a lata na roca, vai, Zéry Sinto na prova na Ana, a Pazereus luôn joga mantem, ey,ственный faz roca Sinto na prova na Ana, a Pazereus luôn joga Tviolent, z찰ia, z根ias więcej Trovada é juga interessante, Tkr средassen, tetrôngar Esse é o DJ G2M E Felipe Guimarães, o mais bravo do momento Chia, Chia, Chia